Brasil, minha voz internecita Já adorou esses brasões Na expressão mais comovida das mais atentes canções Também Na beleza desse céu, onde azul é mais azul Aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul Mas agora o meu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja, nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão, entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Oh, 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 oh Tchau.